Quarta é dia de peixe e quarta é dia de peixe, né? Aí estamos subindo, passamos para cima da ponte, né? Passamos por debaixo da ponte com um grau de dificuldade, mas passamos. Bom, essa quarta é dia de peixe, vai ser diferente, viu gente? A gente vai subir o Rio Pardo, nosso grande berçário, nosso grande amigo, né? Eu falo um grande amigo do Rio Grande, porque é onde os peixes sobem para fazer a reprodução, onde há grande diversidade de peixes, né? E nessa quarta é dia de peixe, a gente vai fazer diferente, diferente do que estava acontecendo todos os dias. A gente estava indo fazer filmagem de peixes de ceva, Então, a gente vai atrás de peixes que comem outros peixes. Beleza! Alô, Djalma! Vamos pescar com lambariz, camarão, né? Aí, camarão aqui, ó. E vamos pescar com tuvira também. Então, como a gente estava falando em nossa introdução aí, né? Nós paramos para conversar com um amigo aí, pescador profissional. A gente tem muito respeito pelos pescadores profissionais também, porque sobrevivem disso, né? Tem muita gente que tem muita raiva. Eu já penso de maneira diferente, se a oportunidade dele for ser... Deus deu para ele ser um profissional, que ele trabalhe corretamente, igual parei o rapaz aqui, estava com dois barbados de medida, uma curvina, pescou quase a noite toda, e ainda estava feliz, estava levando um alimento para casa, né? Bom, aí a gente tem que dar atenção, tem que conversar, porque são, além de clientes, são amigos, são gente que está no Rio, e pode informar. E acabou de informar também, que a polícia está na água, acabou de rebocar um barco aí, que estava fazendo ou pesca ilegal, ou estava com peixe fora de medida. Mas é isso aí. Gente, vamos voltar aqui o que nós estávamos falando, né? O sol está batendo bem aqui no meu olho, mas está bom para vocês aí. Vamos subir o Rio Pardo, fazer uma pescaria de peixes que comem outros peixes, né? Palvo, jurupicém, curvinas, pintados, pode ser fora de medida, dentro de medida, o importante é a diversão. Há muito tempo eu não faço essa subida, né? No Pardo. Está praticamente aí cinco, seis meses que a gente não faz essa pescaria lá. E vamos lá. Vamos deixar de enrolação para essa quarta dia de peixe ficar uma quarta legal. E você que está assistindo de Goiânia, ou bastante gente aí de Goiás, Goiânia, Mato Grosso, me ligando. Ó, mas aí só tem esse tipo de peixe? Só tem em Piapara, em Piau Sul? Não, tem pintado, tem barbado. É um dos rios mais piscosos que eu conheci na minha vida, né? É um dos rios que tem mais diversidade de peixes. Acredito ser um dos que tem mais diversidade. O que que é? Não quer dizer que eu estou falando que é peixes gigantes, não. É diversidade, é quantidade de espécies. Porque ele apresenta umas características que são propícias. vários afluentes e água corrente e água parada no mesmo reservatório. Então, ele é um reservatório, mas tem água corrente, tem água perene correndo. Isso é de grande valia, né? Para o meio ambiente e para os peixes. Vamos lá? Vamos deixar de enrolação? Dica de final. Ó, quarto, quarto é dia de peixe. Começa agora. quarta é dia de peixe. Escapuliu, hein? Vê se você não escapou, hein? Vamos ver se você não escapou, olha. Passa a gata aí. Rapaz, ó, 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 que maravilha, hein? Sempre trazendo. Nossa região é fantástica, cheia de peixe. Não sei que peixe que é, não, parece ser um grupo sem. Ó, deu pintado. Deu pintado. Já peguei um aqui que eu nem vi a cor dele, hein? Aí, seu pintado. Que região. Nossa região é fantástica, hein? Aí, saímos com a pescaria. Saímos com a pescaria de peixe de serra. Pouco prazo que eu estou aqui, já peguei dois peixes. e um era gigante, um era gigante. Um era um pintado muito grande. Ó, atrás, cima de mim. afotar. Afotar. Aê. Quarta, é dia de peixe. Diversidade de peixe que tem em nosso Rio Grande, Rio Parto, olha aí que maravilha. Senhor pintado, olha aí. que maravilha. Largamos um pouco a pescaria do peixe de serra e viemos pescar esses caras a soltura bem cedo no YouTube aí. Valeu, galera. Vamos lá? beixe bom? É. Dá. Água. Vamos embora. Vamos embora. Quarta, é dia. Quarta, é dia de peixe. Mais um. Seu Jurup sem, cara! Esse aqui nas altas, nas altas, nas altas, nas altas, nas altas, nas altas, nas altas. Jurup sem. Este aqui, ó. Ele é só um peixe para alimentar. Não faz mal nenhum. Que maravilha, hein? Que pescaria legal! Seu Jurup sem. Viva de prato. Muito cuidado ao manusear esse peixe, hein? Valeu, galera! É dia de peixe. Acho que é mais um Jurup. Mais um Jurup. Acho que é um Jurup. Hoje, ó. Tô comendo. Nós já pegamos um para alimentação, né? Esse aqui nós vamos fazer soltura. A quarta é dia de peixe. Viemos atrás de peixes que comem outros peixes no Rio Arno. E a pescaria está sensacional. Pouquinho em minutos, poucos minutos de pescaria. Bastante ação e bastante peixe. Senhor Jurup sem. É isso aí. Valeu, galera! Vamos lá. Vamos soltar? Vamos soltar. Tô embora. O peixe morre na água. É dia de peixe. Dia do seu Jurup sem. Ê, Jurup. Ó, tem pintado. Tem Jurup sem. Bicho delicioso de ser pescado. Muito esportivo, viu, gente? Laço aqui, seu Jurup sem. Fazer uma bagunça. Comedor de lambari. Tu vira, né? O cardápio dele é bem. Gosta muito de camarão também, viu, gente? Abre um pouquinho. Achei desse anzol. Vai soltar o senhor, né? Opa, soltou fácil. E peixe bom? É na água. É dia. Isso. Ó, mais um aí, ó. Ó. Sem foco, hein? Lugar gostoso na sombra. Aqui, ó. E... Caiu um, Juru. Ó. Vindei ele. Da boquinha. E peixe bom... Ó. É... Na... Água. Ó. Ó. Ó o radinho aqui. Estou distraindo aqui com o radinho. Não dá nem tempo de distrair, viu, gente? É um peixe atrás do outro. Pardo abençoado, hein? E o pardo abençoado. Esse peixe é meu lambariho. Esse é o Juru. Ó. Maravilha de pescaria, hein? Maravilha de pescaria. Maravilha de pescaria. Maravilha de pescaria. Maravilha de pescaria. Nessa pescaria do Rio Parco, o peixe muito, muito, muito ativo. Hora comendo tuvira, hora comendo senhores lambaris. E a pescaria muito produtiva. Um peixe atrás do outro. Seus grupicentos, pintados, peixes de couro. Isso daí, quarta, é dia de peixe. Vai ser bem legal. Valeu, galera. Vamos soltar? Vamos soltar. Que peixe bom. É. É. Na. Água. Vamos lá para quatro ali de peixe. Mais um peixinho. Eu juro que tem a costa. Olha aí, ó. Olha aí. Mais um. Opa. Vou comer a risca, rapaz. Vou comer a risca, não. Vamos. Vamos. Vai cagarro ali. Hehehe. Deixa eu botar aqui. Vim. Um juru. Um juru. Um juru. Um juru. Um juru. Um juru. Funcém. Valeu, galera. Um juru. Vamos lá. Vamos soltar que peixe bom. É na água. Ó. Rapaz, falei com vocês que é um peixinho atrás do outro. Que balanço! Seu Juruzinho! Juruzinho é um atrás do outro. Juruzinho é um atrás do outro. Seu Juruzinho é uma forma carinhosa de chamar ele. Peixe muito esportivo e brigador. Valeu, galera! Vamos lá. Peixe bom? É na água. É uma pequena. É uma pequena. É uma pequena. Peixe, ela é uma pequena. é um festival de jurupicém pescando numa sombra dessa aqui é maravilhoso peixe pegando bem no barranquinho valeu galera soltura dele este bom é na água o mesmo aí era uma afastadinha mas eu insisti ó eu insisti e fiquei aqui bom então a sombra dessa maravilhosa olha ele aí ó falei que ele é um termocantivira eu vou te soltar e quando tu vira ó o lambari tá babado também eu tô comendo tudo praticamente tudo maravilha né maravilha né gente maravilha de rio quando não pega fialçu não pega caranha pega esses peixes aqui maravilhosa tava pensando aqui comigo né maravilha que é esse rio grande nosso seus afluentes né que tá bem pertinho aqui quando não pega pega pialçu pega pintado pega corvina pega jurupicém pega dourado de vez em quando muito peixe né cara muito peixe tem muito mandi quem gosta né isso aí quarta é dia de peixe bem cedinho no youtube que peixe bom é na água e aí e aí e aí e aí e aí E essa é uma pintada, ai perdi um peixe bom aqui, mas pintado Pô, esse aqui, esse é cara de pintado, esse é cara de pintado pão-pão-pão, são molequeira Com ferro de batalha, hein? Que maravilha! Com cano de batalha, eu estou conseguindo escutar ele. Mais um! Zolzinho Suzuki é terrível, hein? Terra mesmo! Dezesseis ainda, hein? O que ele preferiu? Olha o zolzinho Suzuki. Ele preferiu o lambari do que o zolzinho que é maior. Olha o peixe! Vamos lá? A... A... Ota! Ae! A fota! Vamos nessa aqui? A fota! Gente, ó... É prazer melhor do que esse pescar. Soltar um peixe desse também, né? É muito bom! Olha aí! Olha lá, seu pintado aí. Vamos ver quantos centímetros eu tenho. 70 centímetros! Bem longe da medida, né? Falta 20 centímetros pra medida dele. Mas mesmo se der essa medida, ele ia pra cá, ó... Na água! Que peixe bom! É na... Água! Valeu, galera! Esparrado com mais um peixe forte aqui. A gente tem que ser pintado de novo, viu? A vara! Eeeh, maravilha! 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 Pintado mesmo! Botar uma chu... Opa! Uma chumbada mais levinha... Começou a rodar... E os seus pintados a todo momento... Pelo menos bate na isca! E de vez em quando captura um! Ó! Ele mesmo! Oooo! Haha! Ó! Travinho! Ó! A vara bebeu água! Essa vara picoque... Da sumax é formidável, viu? É formidável! Ai! Eeeh! 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 Ia ser tão bom assim, hein? Ó a contenção aqui... Aeê! O... Omspulge. Eeeh! 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 a fota, pera aí, deixa eu pegar isso aqui, ficar mais bonito assim, a fota, cheio de mato aqui né piapara, a fota, olha o cresceu, maravilha, essa quarta dia de peixe vai ser fantástica, olha a alegria do piapara, a todo momento os pintados butucam, tem muitos jurupcem, bracinho começou a doer, isso daí, valeu galera, seu pintarão cabeção, bonito hein, valeu galera, é que bonitão, quase que é o mesmo, parece irmão um gênio do outro, não, 72 esse aqui, 73 quase, bonito hein, peixe aí dos seus 2,5 kg, 3 kg né, mas brigador hein, briga muito, vamos lá, paga o seu pintado, da alegria mais para os outros, aí, peixe bom, é, uma água, vambora, 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 vamos reage, aê, foi embora,